Os conflitos estão aumentando e o número de pessoas que passam fome também, porque há uma estreita relação entre paz e segurança alimentar. Toda vez que nós vemos aumentar a insegurança alimentar devido às guerras, principalmente e o impacto das mudanças climáticas, seca, sobretudo, o número de pessoas que passam fome também aumenta. Foi por conta disso que a FAO trouxe a atenção do Conselho de Segurança Militar, essa ideia de que um indicador de conflito tem que ser o nível de segurança alimentar do país que as pessoas vivem. Estamos monitorando isso. Infelizmente, os números são ruins nos últimos três anos. Vinha caindo o número de pessoas com fome e nos últimos três anos aumentaram. E a razão fundamental são os conflitos. A FAO está empurrando várias ações para enfrentar isso. Uma delas importante, que fizemos ontem, foi incorporar a senhora Garça Machel, a nossa, que chamamos, os laureados pelo Promo Nobel da Paz, que trabalham para a segurança alimentar no mundo. Nós temos essa organização, que reúne dez dos prêmios do ano, e a Graça Machel, que se tornou membro honorário. Nós pretendemos, com isso, chamar a atenção de todas as pessoas para a importância da segurança alimentar, para a segurança alimentar, e a segurança alimentar. Amém.